Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Em casa, trabalhando? Estão me ouvindo bem? Estamos começando então a live com a doutora Fauciane. Olá, tudo bem? Oi, Jeane, tudo bom? Deixa eu ver se a doutora já entrou, só um minutinho, pessoal. Não entrou ainda. Oi, Paty, tudo bom, Paty? Gente, ela não entrou, então a gente pode ir conversando sobre alguma coisa. Tudo bom, Jeane? E aí? Novidades, como é que você está? Oi, Kátia. Então, gente, deixem as perguntas meio no jeito aí, porque ela vai estar à disposição de vocês para responder, tá bom? E deixa eu ver, agora eu acho que ela... Pronto, já chegou. Vamos lá, gente. Certo, pessoal? Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo bem, graças a Deus. Vamos lá? Vamos lá? Que assunto, hein? Tem bastante assunto hoje. Tem, então. Elas querem ficar novinhas, lindas, Ah, quem não quer, né? Todo mundo. Então, tá, a gente vai falar bastante sobre isso. Você tem já alguma questão que você quer falar? Alguma pergunta? Eu acho assim, fala-se muito sobre antioxidantes. Na nossa área, para nós é comum, a gente sabe o que é oxidação, quais são, mas eu acho que é legal você explicar para elas o que é uma oxidação. É, oxidantes, antioxidantes e tal. A gente vem de um princípio que é o estresse oxidativo, né? Então, quando a gente fala assim, ah, precisa tomar um antioxidante para combater radicais livres e tal, a gente está falando sobre equilibrar no nosso organismo as toxinas e o excesso dessas toxinas que são produzidas a partir do estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo, ele pode, ele é iniciado, por exemplo, com a respiração. Então, só de respirar, você já está produzindo espécies reativas ao oxigênio. Então, o oxigênio, ele já causa a oxidação, né? Ele coxida. Então, a partir desse princípio, a gente está o tempo todo fabricando radicais livres, né? Só que o nosso organismo, ele tem mecanismos de equilíbrio, que são os antioxidantes naturais que nós produzimos. Então, pode ser antioxidantes enzimáticos, que o fígado produz, né? Algumas células e alguns tecidos produzem esses antioxidantes para ir lidando, porque o excesso de radical livre, aquele acúmulo de... Como que eu posso explicar? O radical livre é como se fosse uma molécula que ela pode ir lesando as células, né? Então, pode ir estragando tecidos, enfim. Então, o excesso disso que é nocivo para o nosso organismo, que envelhece, que prejudica funções. Então, esse excesso desse radical livre tem que ser controlado de alguma forma. Então, ao longo da vida, a gente produz legal e vai mantendo esses níveis de radicais livres e estresse oxidativo no nosso organismo legal. Só que tem situações que aumentam a produção de radicais livres, que a gente tem um estresse oxidativo mais intenso. E isso não é só pelo estilo de vida estressante, mas também pela alimentação. Então, uma alimentação que é muito rica em açúcar, que é muito industrializada, essa alimentação, ela vai ser uma alimentação que vai propiciar um aumento do estresse oxidativo no corpo. Então, toda hora o corpo tem que lidar com produtos industrializados que ele nem sabe codificar ali direito. E aí, aquilo dali estimula a produção de radical livre, aumenta o estresse oxidativo do corpo. Então, é bem dessa palavra estresse aí, que estressa o corpo. O corpo reage produzindo radical livre na corrente sanguínea e os antioxidantes vêm para lidar com isso. Na vida, no cotidiano também, a situação de estresse, o estresse que a gente sofre da correria, do dia a dia, ou de uma situação muito triste, enfim. Tanto que as pessoas até falam, né? Nossa, aquele dali até envelheceu depois do estresse e tal. É justamente por isso, né? Quando você está numa energia negativa, quando você está triste ou quando você está muito tenso, você acaba produzindo mais radical livre, que são toxinas, né? Que, às vezes, a gente não consegue nem mensurar, que nem a gente vai mensurar, às vezes, uma coisa vinda da alimentação e tal. O estresse emocional, ele vai gerar toxinas semelhantes ao que a gente tem ali de uma alimentação ruim, o excesso de álcool, enfim. E no mesmo grau. E aí, junta uma alimentação ruim com o estresse psicológico, emocional e de uma rotina que o sono está horrível, enfim. Aí, junta tudo isso e culmina que a gente vai ter mais radical livre, mais espécies reativas de oxigênio e menos o antioxidante para lidar com isso. E aí, fica um desequilíbrio. E isso daí vai favorecer o envelhecimento, enfim. Eu acho que, não sei se eu consegui deixar um pouco mais claro. Porque hoje em dia a gente fala muito assim, Isso é um antioxidante. Então, as pessoas já sabem que usando antioxidante elas não vão envelhecer tão rápido. Mas eu queria mesmo que você explicasse, inclusive, a questão do açúcar. Porque as pessoas não se preocupam tanto com o açúcar. Sim. O açúcar, na verdade, ele... Pela forma desse carboidrato, um carboidrato refinado e tal, ele... Pela forma física dele, ele vai precisar... Ele não é estável, né? E aí ele vai precisar se ligar uma matriz de água, vamos falar assim, né? Num linguajar mais popular. É uma matriz mais estável. Então, ele está lá, solto na corrente sanguínea, em excesso. E ele precisa se estabilizar. Ele não vai conseguir ser degradado se ele estiver solto, livre lá. Porque a estrutura dele é um carboidrato difícil ali, né? E aí, onde ele vai se ligar? Ele se liga ao colágeno. Facilmente. Porque é uma molécula ótima para ele se ligar e concluir a degradação. Só que daí, ao se ligar ao colágeno, ele favorece a degradação do colágeno. Então, eu te passei agora um materialzinho que explica detalhadamente essa relação da degradação, do envelhecimento cutâneo com o excesso de açúcar. E fora isso, fora essa questão do açúcar precisar se estabilizar e ele acabar detonando o colágeno por causa disso, tem a outra questão, que é o próprio estímulo para estresse oxidativo vindo do excesso de açúcar. Então, na outra live, a gente até comentou, né? Ah, o metabolismo do açúcar, a gente precisa de zinco. Então, é justamente isso. Como é uma molécula, como vem aquela sobrecarga de carboidrato, aquele excesso de glicose, o organismo, ele não vai lidar facilmente com isso. Então, além de recrutar vários nutrientes ali para conseguir concluir o metabolismo daquela molécula, daquele açúcar, ela também vai gerar um estresse a mais para o corpo, né? Então, gera um estresse oxidativo, gera uma necessidade de se glicar, um processo de glicação, que a gente chama, com o colágeno para poder finalizar aquele processo de digestão daquele carboidrato e assim favorece muito o envelhecimento cutâneo. Então, tem até um livro, né? Que fala sobre, acho que é zonas azuis, que é sobre o pessoal, eles fizeram um estudo onde se tem mais pessoas longevas, né? Onde que você encontra as pessoas mais acima de 100 anos, enfim. E aí, esse estudo viu, analisou os hábitos daquela população e observou-se que eles consomem muito pouco açúcar, né? Muito pouco, assim. Não é rotineiro deles. E os alimentos industrializados também quase não tem na alimentação. E são cinco regiões espalhadas no mundo inteiro. Então, não é só falar assim, ah, é tal região, porque o clima, porque isso, porque aquilo. Não, é o hábito de vida mesmo que vai falar se você vai envelhecer rápido, se você vai ter uma... você vai viver mais tempo e viver com qualidade, né? E uma das questões é essa questão do açúcar. Então, não só vai gerar um estresse oxidativo maior por ter uma carga alta de açúcar no sangue, como esse açúcar, ele vai destornar o colágeno. E aí, né? É o que ninguém quer. Eu vi, Flávio, eu entendi... Gente, doutora Fauziane, aqui é intimidade, né? Aí eu posso chamar de pau. Pode chamar de pau, fica à vontade. Eu vi uma vez na Veja, saiu uma reportagem grande falando que as pessoas magras, que elas vivem mais que as pessoas obesas. Sim, isso é um dos pontos desse estudo aí que mostrou, né? As regiões. As pessoas que vivem mais são as pessoas que conseguem uma manutenção do peso por mais tempo, né? Sem grandes oscilações de peso. Justamente porque o tecido adiposo, a gordura, ela também estimula esse estresse oxidativo. Ela pode ser... Ela funciona como órgão endócrino até, né? Então, ela vai modular ali a parte hormonal, ela vai mexer com várias questões ali. E o tecido adiposo, ele tem uma quantidade maior de uma enzima pró-oxidativa, que é o citocromo P450, né? O nome mais da gente, assim, técnico. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que vai favorecer situações inflamatórias no organismo. Então, quem tem mais tecido adiposo vai secretar mais dessa enzima que vai favorecer mais estresse pro organismo e mais produção de radical livre. Então, isso vai culminar, né? Nas doenças também, né? No diabetes, nas doenças relacionadas à obesidade, hipertensão, colesterol alto, e também com uma situação que você vai estar sempre em negativo com os antioxidantes e sempre alto em radical livre. E aí vem, quando você sempre fica nesse desbalanço, né? Até na imagenzinha, eu fiz aqui uma imagenzinha que faz o... que mostra, né? Quando você fica com uma quantidade mais alta de radical livre e mais baixa de antioxidante, você vai gerando envelhecimento mais acelerado. E a gente colocou, né? No tema, em relação à menopausa, e eu estava lendo um estudo hoje que mostra que a partir ali da perimenopausa, que é aquele período, né? De climatério, que antecede à menopausa, o organismo, ele passa a ter um declínio nas funções de detox, né? De antioxidante, produção de antioxidante interno e também de redução dos radicais livres. A gente tem uma dificuldade maior quando a gente chega ali na menopausa, começa a ter uma dificuldade maior para lidar com os radicais livres. E aí, por isso, aí que entra a necessidade e os avanços nos estudos dos nutracêuticos, né? Fontes de antioxidantes. Então, não é que todo mundo precisa tomar antioxidante, mas certas situações nas fases da vida podem ser bem interessantes, né? E isso tem que ser avaliado individualmente para a gente saber, bom, quão alto é o nível de estresse oxidativo daquela pessoa, né? Fala o que você ia falar. Não, eu falei que é um filme que a gente tem tanto problema quando começa a ficar mais velho e aí tem mais o problema de você não conseguir neutralizar os radicais livres, né? É, justamente. dá algumas dicas de como, é para começar, né? Lá do açúcar. Como que a gente pode diminuir elas que estão em casa? Eu sei que você fez o e-book. Aliás, você fez o e-book novo? Então, esse e-book é dos alimentos rejuvenescedores. É de uma palestrinha que eu dei e aí eu tinha até esquecido dele, mas ele está bem legal porque ele está explicando toda essa parte de estresse oxidativo, está explicando o processo de glicação que é a união do açúcar no colágeno e várias outras coisinhas e no final mostra ali quais os alimentos são os tidos como rejuvenescedores. E até está bem completo o material, vale a pena dar uma checada quem quer aprofundar, né? E tem até as indicações dos fitoterápicos, né? Então, o que a gente pode usar, sim, nessas questões. Tem que sempre, é legal ter esse conhecimento, saber quais que são, é bom ter o acompanhamento porque é individual. Então, como que você vai, o excesso de antioxidante também que você toma pode ser pró-oxidante. Então, é muito interessante você saber dosar, saber onde colocar isso, quais os períodos, horários que, bom, já tem naquela alimentação ali, naquela refeição do café da manhã, bate um sucão, já tem vários antioxidantes, não tem necessidade de você suplementar, ah, colocar uma cápsula de resveratrol, aquele horário. Mas, às vezes, à noite, chega do trabalho estressado, tal, a gente pode periodizar, ah, então vou colocar uma cápsula ali de um antioxidante porque ela não vai ter o acesso a esse antioxidante nessa hora, enfim, e assim a gente vai modulando, né? É bom ter essa imagem na cabeça, então, de saber que quando, e a gente sente, a gente sabe quando a gente está em estresse oxidativo, que você vê que aquele nervoso, aquela, sabe, nuvem negra, e aí você está produzindo radical livre, tá, né, tensa, ali é uma situação, então aí talvez é bem empregado o uso de um antioxidante, você sabe, pô, eu vou estudar para uma prova, ou vou passar para uma situação familiar difícil, sei que já vai ser bem complicado, então, aquela carga, talvez, de antioxidante da alimentação não vai ser tão suficiente, eu posso suplementar, mas tem que ser bem feita essa suplementação, senão você acaba estressando mais o organismo. Sim. Ah, você falou de dicas do açúcar? Então, porque assim, eu acho bem complicado para a mulher que gosta, porque a maioria das mulheres gostam de carboidrato e açúcar, né, e outro dia comentaram que, foi até a doutora Ludmilla, ela comentou que alimentos amargos tiram aquela vontade de comer açúcar, você tem alguma dica? Porque assim, as mulheres estão em casa, quarentena, nervosa, ansiedade, e aí, muita gente está engordando, alguma coisa, aquele momento que vem aquela vontade do açúcar, o que você recomenda que se faça? É, a questão aí, por exemplo, do amargo e tal, é que assim, quanto mais açúcar a gente come, mais vontade de doce a gente vai ter, isso é fato, né, então, em algum momento a gente tem que dar uma mudada nesse paladar, né, então, tentar trabalhar esse paladar, vou consumir uma coisinha mais amarga, vou usar, vou baixar, então, usava chocolate ao leite, vou usar um chocolate 50% e começar a mudar um pouco esse, esse, esse paladar de alguma forma, e aí você vai trabalhando isso de várias formas, então, assim, uma das coisas que eu coloco para os meus pacientes é a questão de usar o que a gente estava falando, os docinhos funcionais, né, você tenta com os doces tipo, da própria fruta, aí você vai com, pode utilizar os adoçantes naturais, eventualmente, mas vai reduzindo, sempre no sentido de que eu vou estar reduzindo, eu vou estar mudando o meu paladar, não assim, ah, simplesmente substituir, ah, eu comi a chocolate, eu vou comer, sei lá, tâmara, não é assim, só, ah, vou trocar para tâmara, é num processo, então, eu vou mudar, bom, estava num chocolate que é rico em açúcar, sem ter nenhum nutriente junto, puro, agora eu vou mudar para a tâmara, aí depois eu vou mudar para uma fruta, às vezes um pouquinho mais azedinha, mais amarga, e ir trabalhando o paladar, porque se você não mudar, não trabalhar o seu paladar, que está acostumado, viciado naquele volume de açúcar, você não vai, não vai ter muita chance, porque você vai trocar ali, mas qualquer gatilho que você tiver para voltar para o doce, você vai voltar, entendeu? Então, é um trabalho que você vai trabalhando esse paladar, mudando, experimentando, ah, eu vou usando, bom, eu usava prestígio, comi um prestígio depois do almoço, que é aquele chocolate super doce, ah, eu vou trocar por uma trufinha de cacau com coco dentro, feito em casa, isso daí já vai trabalhando, e aí você já vê mais amarguinho, ah, então daí eu vou trocando, e isso é interessante. Tem alguns fitoterápicos que eu acho muito interessante para essa transição, e uma que eu uso demais, que é a garcínia camboja, porque ela muda as papilas gustativas, então ela dá uma bloqueada ali naquela sensação da papila gustativa, fica mais neutro quando você come doce, então você perde um pouco aquela fissura, então no primeiro momento você vê aquela pessoa que, nossa, ela é muito viciada, aí você coloca a garcínia no mês e ela mesmo nem percebe, quando ela vê no fim do mês já diminuiu aquela fissura, aí a gente fica por um tempo com a garcínia, depois vai fazendo esse trabalho de ajustes, né, durante a rotina. O que eu queria te perguntar, pelo menos no meu caso é assim, eu estou assim, vamos supor que eu fico uma época sem açúcar, é muito estranho, quando eu como um, eu já não consigo comer um, é o que você falou do gatilho, você quer comer a caixa toda, por que que isso, parece que você nunca mais vai ser uma, quer dizer, que você nunca vai conseguir se alguém te come um, porque eu vejo assim, o meu marido, meu filho, eles comem tudo e guardam tudo, no dia que eu vou comer eu como tudo, enquanto nada mais, ninguém faz. É, isso daí é bem uma questão comportamental, a gente que trabalha sabendo, ah, não pode açúcar, não pode açúcar, então aí quando você se depara, você fala, nossa, ah, hoje eu posso, aí já, né, então tem essa parte comportamental, daquela coisa que é proibida, que você, nossa, teve acesso, então trabalhar isso de uma questão assim, tipo, não, não vai acabar, eu posso comer um e ter uma disciplina mental para trabalhar isso, eu acho interessante. A questão é que, tem algum, que nem você falou, tem pessoas que, ah, comem um e tudo bem, tem fatores genéticos que contribuem para isso, né, acho que você já viu a questão da nutrigenética, então algumas pessoas têm aquele gene ali mais para o doce, que acaba tendo uma compulsão maior, a questão também, é a questão da dopamina, né, então quando você consome o açúcar, você tem aquela explosão de dopamina no cérebro, que é um relaxamento momentâneo e tal, então isso favorece, aí você come um, aí você quer comer o outro, porque é uma sensação boa e que você acaba se privando ao longo do tempo, né, daquele, daquele prazerzinho, rápido, né, então nesses casos, para as pessoas que acabam tendo compulsão, é interessante não retirar totalmente, você equilibrar, então a pessoa entender que, tipo, ela pode comer o doce, não é uma questão de não poder, tipo, a gente fala do estresse oxidativo, da glicação do açúcar, eu estou falando de uma situação de excesso de açúcar, né, então se a pessoa, é uma particularidade da pessoa, eu gosto muito, é, claro, se ela puder trocar por um docinho funcional, legal, mas naquele momento ela quer realmente um chocolatinho ao leite, ela vai se privar, não é essa questão, então eu sempre trabalho 80 a 20, então 80% da sua rotina, ela tem que ser baseada em alimentos antioxidantes, em fibras, em alimentos que vão te trazer uma carga nutricional legal, mas se você vê que você precisa daquilo e você acaba tendo compulsão para um chocolate, alguma coisa depois, é interessante você trazer na sua rotina de um jeito organizado, então, ah, vou comer 25 gramas esse chocolatinho, ou vou comer, tipo, e acabou, fecha, tranca no armário ali, né, ou então nem tenha em casa, já compra pouquinho e tal para você ter, mas só de você saber que você tem aquilo ali, aí facilita, você não fica naquela questão, né, compulsiva quando você vê o chocolate na frente, mas isso é uma questão para um debate bem profundo, porque, na verdade, por isso que é importante a individualização nutricional, então não adianta, não tem um protocolo para todo mundo, não adianta falar assim, ah, o certo é não consumir açúcar, porque daí se você não consumir açúcar, você não envelhece, tem gente que, pô, olha isso daí e fala, nossa, açúcar não envelhece, então nem vou comer, e toma essa atitude para sempre, e fechou, mas tem pessoas que estão ligadas com uma memória afetiva em relação ao doce, então tudo isso tem que ser trabalhado, né, então a questão da dopamina, às vezes, você está estressada, você não teve nenhum momento de prazer, lazer, naquela sua semana, e quando você se depara naquele momento ali com chocolate, com açúcar, é aquele seu momento, entendeu, então ter outros momentos de liberação de neurotransmissores, né, do bem-estar, né, então aquela pessoa que gosta muito, talvez intensificar ali um pouquinho mais de atividade física, ah, ao invés de atacar uma dispensa, vamos ouvir um pouco de música, vamos fazer outra coisa, para dar uma mudada, você ter outras fontes de dopamina, outras fontes de liberações de neurotransmissores legais, e realmente, aí é bom, tipo assim, você se organizar no seu objetivo, então, por exemplo, ah, eu tenho o objetivo de reduzir o meu açúcar, tal, saber que não, você não vai estar se proibindo de comer aquele doce, mas não é para ter na sua rotina, e aí você tira da dispensa, e aí o trabalho mental de quando você se deparar, você tem que se programar, bom, é Páscoa, por exemplo, ah, é Páscoa, então você tem que se programar mentalmente, de antes, assim, né, então quando chegar lá, na mesa eu vou comer um pedaço, vou guardar e vou sair, então você vai trabalhando isso, porque se você, na hora você depara, um choque, ah, tá ali o chocolate, nossa, não sei nem como agir em frente ao chocolate, entendeu, então você acaba ficando naquele desespero, então se você se programar, pensar com antecedência, né, estimular esse raciocínio, bom, quando tiver lá o chocolate, eu vou olhar para ele, vou pegar um pedacinho e vou me controlar, né, e se isso é muito esporádico, não tem problema nenhum também, ah, vou comer um pouquinho mais de chocolate hoje, né, o problema é aquela, é a situação que a gente tem de rotina atual, das pessoas que estão dependentes, às vezes, de liberação de dopamina, é o chocolate que ela tem, então ela vive uma vida estressante, uma vida sem prazer, e aí ela precisa da comida como fonte de prazer, então a comida, ela veio para nutrir nosso corpo, ela tem o fator social, temos o fator social da comida, não vamos negar isso, e não tem problema nenhum em relação a isso, mas tem que estar em equilíbrio isso, você não pode jogar para sempre a sua fonte de alegria, e de prazer na comida, ela pode complementar ali, né, e quando puder fazer uma receitinha saudável que também te agrada o paladar, melhor ainda, né, então tentar sempre trabalhar esses 80, 20, porque vai ficando natural, quando 80% do seu tempo é aquele volume alto de alimentos nutritivos, você vai ficando nesse padrão, você não quer nem sair, porque aí a hora que você comer uma coisa ruim, pesada, oxidante, você nem quer entrar naquilo de novo, aí você fala, putz, nem vou ficar aqui de boa, porque vou comer uma coisinha mais legal, porque você quer estar naquele estado físico gostoso, né? Não, é legal você falar que tem que ser devagar, né, porque eu sempre achei que fosse o contrário, eu sempre achei que fosse como um vício de verdade, que fosse o corte, sabe, não, você é viciado em algo, e você tem que fazer o corte definitivo, eu sempre achei que fosse assim. É, são várias abordagens, né, eu já trabalhei com inúmeras pessoas no consultório em relação a essa questão do açúcar, e cada um vai, cada um a gente vai ter que abordar de forma diferente, tem gente que realmente funciona muito bem nessa questão do tirar, principalmente homem, né, a gente, não, não, isso aí não, aí eles tiram, beleza, entendeu, sofrem no começo, mas encaram aquilo e vão pra frente, e tem pessoas que a partir do momento que você fala, ah, isso daqui tinha que, pronto, aí que ela vai querer aquele negócio pra sempre, entendeu, então, às vezes, o simples fato de você falar pra pessoa assim, não, você pode comer, elas acham até simples demais, até nem querem, né, tipo, ah, você pode comer um chocolatinho depois do almoço e tal, nossa, pode, meu Deus, sabe, assim, parece uma coisa de outro mundo e parece até estar errado, mas se for pra educar, óbvio que não é uma conduta que eu quero fazer, que eu acho ideal, não é ideal, mas o que que é ideal, né, ideal é aquilo que você vai conseguir fazer, até chegar o momento que você fala, pois eu até esqueci de comer chocolate porque, né, nem queria, então, é, então você precisa abordar individualmente, ver quem você é realmente, bom, eu sou aquela pessoa que qualquer não pra mim é desafiador, eu quero, aí que eu quero mais, então vamos ver, vamos trabalhar de outra forma, né, e tentar manter isso, então, por exemplo, ah, eu vou comer um chocolate ao leite, mas eu também vou comer minha salada, eu vou comer bastante da minha salada, eu vou, eu já, ah, hoje eu vou me liberar, comer uma sobremesa ali, mas isso, de manhã eu vou tomar meu suquinho verde, entendeu, então é tudo equilíbrio, tem pessoas que funcionam muito bem dessa forma, e mantém, porque às vezes você não vai se livrar do gosto pelo doce, você vai viver a vida inteira gostando do seu doce, até porque às vezes sua avó te dava doce, até porque, ah, na sua família todo mundo come, enfim, mas você tem que saber lidar com isso, você não pode simplesmente ficar aquele fantasma ali, entendeu, você vai lidando, e aí cada dia, um dia após o outro, né, e vai dando um jeitinho ali, você vai ver que vai encarar de uma forma mais tranquila essa relação. E você acha que a mulher na menopálica, ela tem mais vontade de doce? Pode ser que sim, né, porque muitas coisas mudam, né, então a questão hormonal ali, por exemplo, quando a gente tá na TPM, a gente tem um desbalanço, uma baixa ali do estrogênio, né, e que daí já culmina numa necessidade maior de vontade de doce, essas coisas assim. Então, a menopausa, ela, pra muitas pessoas, ela tem esse impacto parecido com a TPM, vamos dizer assim, né, porque você tem essa mudança hormonal abrupta, né, não tão abrupta, porque tem um preparo, você vai, os hormônios vão oscilando, oscilando até chegar ali na menopausa, então a parte que a gente mais tem que trabalhar é o que eles chamam de perimenopausa, né, que é o climatério. Ali já vai dar os sinais de como vai ser a sua menopausa, né, tem gente que já nem tem sintoma, tal, mas naquelas oscilações é que vão vir, se você tem uma tendência pra ter vontade de doce, suas TPMs todas da vida se simplificou, provavelmente na menopausa você vai ficar, pode ser que fique um pouquinho mais aguçada pra esse lado, né, só que o que que vai falar se isso vai acontecer ou não? O estilo de vida, então os nutrientes que você tem na dieta. Então na TPM, muitas vezes a vontade de doce é uma falta de magnésio na dieta, né, é uma falta de vitamina do complexo B, que daí já sinaliza ali esse desbalanço da vontade do doce, enfim. Então quando você normaliza essas vitaminas e minerais na dieta, o impacto é menor, né, então se você conseguir, bom, tá de olho nisso, na parte nutricional, ah, eu vou, até assim, né, tava estudando sobre a questão da menopausa, não tem nenhum nutriente que não seja essencial pra essa fase, então é uma fase que você tem que estar muito bem nutrida, né, o magnésio, o zinco, o selênio, são super cotados, mas também precisamos do complexo B, também precisamos da vitamina C por conta da pele, da fixação do colágeno, então o organismo bem nutrido, ele vai responder a menopausa, ele vai responder a TPM diferente, entendeu? Então pode até ser que você tem uma tendência pra ter mais vontade de doce na menopausa, mas se você estiver desequilibrada, com baixos nutrientes, uma alimentação bagunçada, e às vezes, dependendo até da pessoa, ela vai precisar suplementar na menopausa algumas coisas, porque já a absorção já não é a mesma coisa, aí você vai sentir mais intenso isso, então pode ser sim que por conta da baixa do estrogênio você sinta mais vontade de doce, e aí você tem que controlar isso com a alimentação. E fala, quando uma mulher menopausada, vamos supor, uma mulher de 40, 50 anos, que quer se cuidar, procura você e fala, olha doutora, eu quero envelhecer com saúde, o que eu puder preservar da minha beleza, eu quero preservar, eu quero fazer atividade física, eu quero ter a pele bonita, o que eu puder segurar do envelhecimento, eu quero segurar. Você acha que com a alimentação você consegue modular isso, ou você vai ter que entrar com algum suplemento? Muitas vezes, a gente entra com suplementos sim, por várias questões, na verdade, porque às vezes é difícil você chegar na menopausa, alguma pessoa chegar na menopausa com uma ótima absorção dos nutrientes. Então, por exemplo, às vezes o intestino já não está a mesma coisa, então partindo do intestino ali, que muitas pessoas até experimentam na menopausa constipação, então assim, muitas vezes se faz necessário e mais eficaz a suplementação por conta da absorção estar mais debilitada. Você não está absorvendo, você não está tendo uma boa otimização daquele nutriente no seu organismo. Então, a suplementação ela vem já te fornecendo coisas, né, nutrientes alvos ali que a gente observa individualmente. E depende muito, por exemplo, uma pessoa que já vem em terapia hormonal, então, ah, está menopausada, foi na gineco, a gineco achou legal fazer a reposição hormonal, é outra questão, né, porque daí a gente já não vai lidar com os estragos da mudança hormonal tão afim assim como uma pessoa que não está fazendo reposição hormonal, entendeu? Então, o que acontece? Depende muito, tipo, se a pessoa já está repondo o hormônio, ela não vai ter tanta discrepância ali. E aí, a gente fica mais tranquilo e aí, algumas ajustes alimentares já dá pra manejar. E aí, vai depender muito da questão que a pessoa trouxer. Então, às vezes, a pessoa não tem sintoma nenhum ou a pessoa, mesmo repondo, ela tem sintomas e a gente vai trabalhando cada sintoma primeiro na abordagem do alimento. Então, você vai lá, você faz o plano alimentar. Aí, você fez o plano alimentar, mas você viu que aquela pessoa vai precisar de mais magnésio do que você consegue colocar na dieta ou que ela não tem um consumo tão adequado de proteína assim. Então, você vai ter que colocá-la em colágeno, colocar alguma outra coisa. E tem os nutracêuticos e os fitoterápicos que já tem essas questões de antioxidantes, né? E proteção da pele. Então, se a pessoa tem um objetivo, ter esse alvo específico, ó, eu quero minha pele legal. Eu tô trabalhando todas as questões da menopausa e eu quero minha pele legal. Talvez só com a alimentação você não vai ter, né? Então, essa questão do que a gente falou, com a chegada da menopausa, os nossos antioxidantes internos naturais, eles sofrem uma baixa. Então, a gente vai precisar suplementar sim o antioxidante, se o seu alvo é, nossa, eu quero minimizar o impacto na minha pele. Então, os antioxidantes são super bem-vindos nessa questão. O verissol, que é aquele colágeno que a gente comentou, né? É um colágeno que ele vai ter um destino certo na pele. Então, se a pessoa pode suplementar, é super bem-vindo, né? Então, tem coisas que realmente a gente não vai ter na alimentação. Não sei que a pessoa, por exemplo, é difícil, mas às vezes tem. É o caldo de ossos, né? Que é o que eles chamam nos Estados Unidos de bone broth, que é o caldo mesmo que você faz ali com os ossos e ali você solta colágeno, tutano, né? Aquele alimento é um alimento que ele também tem uma ótima função ali de restauração do tecido do intestino para aumentar a absorção das vitaminas e também vai ter um efeito protetor na pele porque tem vitamina A, vitamina E, enfim. É um baita alimento, mas é difícil uma pessoa que consegue ter aquilo na rotina, né? Então, às vezes, é muito mais fácil você suplementar. Então, são coisas muito individuais, mas a maioria das mulheres menopausadas se favorecem, sim, de uma suplementação bem feita, né? Individualizada e bem feita com antioxidantes, vitaminas, minerais, a parte óssea, né? Então, a parte da osteoporose que é uma questão que acontece muito nesse período. Muitas vezes, a gente vai precisar suplementar e eu não estou falando de cálcio, né? Porque falar osteoporose já pensa só no cálcio. Mas lembrar que pro metabolismo adequado do cálcio a gente vai precisar de vários outros minerais e cofatores, né? Vitamina D, vitamina K. Então, muitas vezes, você olha pro plano alimentar daquela pessoa e, ah, eu não consigo comprar orgânico. E aí, você já sabe, ali vai ter menos isso. E aí, a gente já vai bolando uma estratégia de suplementação ali porque tem uma necessidade maior. Entendi. Mas, o Fal, você falou de legumes, né? Você conta comprar os legumes, a alimentação natural, alimentação, você falou aí da boa alimentação. Você é contra os alimentos que têm agrotóxicos? Não. Isso me preocupa muito porque a gente fala tanto de se alimentar bem e tem tanto veneno, tem tanto infeticida, pesticida e a impressão que eu tenho hoje é que a gente está buscando uma alimentação boa, mas por outro lado a gente acaba pecando porque eu estava estudando esse assunto e tem muito contaminante, muito hormônio que vai acabar, pode acabar causando câncer, né? Em quem tem predisposição. Então, vai lá o seu paciente comprar essas coisas e acaba assim, ele está consumindo tóxicos, né? Acho que eu fiz um pênis hoje. É, isso é bem complicado mesmo porque, por isso que eu falei, né? Hoje, ah, não estou podendo comprar orgânico. Se a pessoa, aí você já vai ter, além do fator, né? Dos xenormônios, dos, por exemplo, os agrotóxicos, eles vão agir também como os oxidantes, né? No nosso organismo. Então, a questão, aí vai ser um equilíbrio, na verdade, né? Nesse caso, por exemplo, ah, eu não tenho como comprar orgânicos. Tem os alimentos da época, né? Então, por exemplo, agora é a época de caquia, abacate. Então, esses alimentos, eles vão ter uma carga menor de agrotóxico porque eles não vão necessitar tanto que eles estão na época deles, entendeu? Então, é o único jeito que a gente tem de minimizar o consumo de agrotóxico não comprando os orgânicos. Mas, sim, tem um fator muito intenso aí em relação a toda a indústria, de alimento, não só aos vegetais. Então, também o frango que vem, já vem cheio de antibiótico, tipo, foi usado muito antibiótico ali na produção dele. Então, é achar um caminho do meio e, assim, lembrar que vale a pena investir. Quanto mais a gente investir em comprar orgânico, tal, aqui em Antibai ainda é super legal porque tem várias opções, a gente, a gente que entrega em casa, quanto mais a gente consumir esse tipo de alimento, mais fácil o acesso vai ficando, né? Porque daí vai aumentar a demanda, isso daí vai aumentar a produção, né? E, em contrapartida, a monocultura vai decaindo porque ninguém mais quer sustentar esse tipo de alimentação. Mas, a gente não, é importante se preocupar com isso e fazer o que está no seu alcance. mas, por exemplo, a gente fala de uma questão que a gente, né, pode fazer, mas quando você pensa numa pessoa que está lá se alimentando super mal, às vezes não tem nem a condição financeira de comprar orgânico nem nada, mas ela está de uma alimentação horrível ali, só de farinha, macarrão, né? E ela começa a consumir, mesmo que sejam os vegetais com agrotóxico, ela vai ter, ela vai se favorecer sim, porque ela vai aumentar o conteúdo de fibra, enfim. Aí a questão do câncer, né, do estímulo para o câncer, aí essa pessoa, como consome, quando a gente consome alimentos ricos em agrotóxico, mais necessidade ainda a gente tem de consumir antioxidantes, né, da dieta, de um nutracêutico, por exemplo. Então, ah, eu não tenho como no meu bairro, na minha cidade, eu não tenho o alimento orgânico, então você talvez se favoreça de alguma coisa que vai te ajudar, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante que a gente produz, mas a gente pode suplementar também para intensificar ali o nosso detox dos metais pesados, dessas substâncias químicas abusivas, né, então uma pessoa que não tem uma utilização de alimentos e orgânicos pode se favorecer, e aí a gente tem que ir equilibrando, né, se a gente conseguir consumir mais alimentos da época, se a gente conseguir fazer pequenas, ah, vou trocar pelo menos o, sei lá, um alimento, a couve, que eu uso muito couve, na couve eu vou investir no orgânico, por exemplo, já vai facilitando, né, porque realmente a gente não é informado o tanto que deveria em relação a essa questão do agrotóxico, qual é o impacto, né, então até a questão do, do, da, da parte endócrina toda, né, dos disruptores endócrinos, que a gente é exposto, então uma infertilidade pode ser evitada se a gente não se expusesse tanto aos agrotóxicos, então toda a nossa parte endócrina hoje sofre os efeitos desses alimentos, né, ricos em agrotóxicos, mas aí, infelizmente a gente não tem, ainda tá, né, numa transição aí. Sim, em casa a gente come, é assim, depois que a gente começa a comprar o orgânico, a gente dá muito mais importância, muito mais valor pro legume, sabe, muito mais respeito por aquele alimento, porque às vezes fala, ah, o alface é barato, né, sim, mas vai comprar o orgânico, e aí de repente você não deixa de estragar nenhuma folhinha, você não tem tudo, né, é isso mesmo. A gente tem uma pessoa que entrega em casa, porque a gente manda no interior, né, a gente tem essa vantagem, mas... É, depois eu posso até pôr nos stories o contato, tem... Antes, quando eu comecei a comprar, tinha uma pessoa que vendia, hoje em dia já tem uns cinco, depois eu posso até colocar lá pra vocês o acesso aqui da região, que tá um pouco mais facilitado, e é por causa da demanda, então começou a aumentar essa demanda, né, e aí você começa a ter mais fabricantes, mais produtores, e isso é muito interessante, porque muda um contexto social, né, muda muitas outras coisas aí, favorece o mercado local, e é muito, muito interessante, mas é justamente isso, né, Li, a questão do que agora até a quarentena tá colocando a gente em reflexão sobre isso, então quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em rejuvenescimento, a gente tem que pensar em todo o nosso estilo de vida, não adianta a gente só pensar assim, ah, vou tomar uma capsulinha ali, uma coisa assim, ótimo, isso daí vai complementar, mas do que adianta se você tá inserida num contexto oxidante, né, no estilo de vida é degradante, numa maquininha que virou ali da gente de produzir, 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 e, né, então tudo, a agricultura tá super saturada, tá super sobrecarregada, então tudo, o nosso sistema tem que mudar, então o que tá no nosso alcance agora, estimular esses pequenos produtores, dar valor pros produtores da nossa região, e essas questões. Ela tá perguntando aqui de tirar o agrotóxico, né, tem alguns métodos que ajudam assim, por exemplo, fizeram alguns testes, né, pra validar aí qual técnica que tiraria mais o agrotóxico do alimento, e, compatível com o tipo de agrotóxico que a gente tem mais na produção aqui no Brasil, o bicarbonato de sódio, ele foi eficaz em reduzir a carga de agrotóxico, então deixar de molho um pouquinho de bicarbonato por um tempo pode ser interessante pra alguns alimentos, tá? Mas por um pouco tempo, não muito tempo, porque ele é um meio básico, né, o bicarbonato, e aí acaba interagindo ali com algumas enzimas do alimento, aí tipo a vitamina C acaba ficando um pouco mais baixa, né, no alimento, então a gente tá cercado. Mas, por exemplo, um morango, que é super carregado no agrotóxico, é melhor você deixar de molho um bicarbonato e perder um pouquinho da vitamina C dele do que você consumir ele sem fazer esse molho no bicarbonato e aí você tem uma carga altíssima de agrotóxico, né, o tomate também, assim, né? O Paulo, e aquele negócio do vinagre que falava antigamente, bem antigamente, que você tinha que colocar o morango no vinagre pra tirar o agrotóxico? É, é que pra alguns tipos de agrotóxicos pode ser interessante, sim, eu vou procurar o artigo que tem nisso pra compartilhar com vocês, mas aqui, tipo, foi evoluindo tanto os agrotóxicos, né, tá tão bagunçado, aí tem, tão cada vez piores que daí o vinagre por si só, sozinho, ele não vai ter um efeito tão, tão intenso na retirada do agrotóxico, mas é bem positivo, sim, o uso do vinagre, até pra fungos, matar fungos, algumas bactérias também, eu sou super a favor, eu uso muito vinagre na minha cozinha, até pra consumo, né, e ali tem o ácido málico, pelo exemplo, o vinagre de maçã, tem vários compostos bem interessantes do vinagre, pra deixar de molho, pra tirar os compostos antinutricionais, e também pra consumo, o vinagre de maçã, é, perguntei, você tem horas aí? Peraí, deixa eu ver aqui, são 5h47, a gente, nossa, né, já voou, só pra falar aqui, ele perguntou quanto tempo, 10 minutinhos de bicarbonato, tá bom, não muito mais que isso. O Fal, deixa pra ela, umas dicas de alimento, que você acha que pra mulher, menopausada, deveriam fazer parte, da rotina, não, tipo assim, olha, uma vez por semana, ou se você puder, todo dia, não pode faltar isso, pra você que não quer envelhecer, tão rápido, a gente sabe, de atividade física, a gente já sabe algumas coisas, mas em relação à alimentação, ou até de suplemento que você gosta, Fal, fala, deixa pra gente isso. Ó, as castanhas, né, são super, e sementes, né, então toda a parte de oleaginosas, são super interessantes, porque eles vão aumentar também o conteúdo de ômega 9, da dieta, ômega 3, que são anti-inflamatórios, então com a menopausa, com o envelhecimento, a gente começa a ter ali também uma tendência maior para o desenvolvimento de lipidemias, colesterol alto e tal, e essas castanhas, essas oleaginosas vão ajudar na prevenção disso, e fornecendo também vitamina E, que é super antioxidante, melhora a pele, né, e até melhoram, esses ômega também vão atuar melhorando o humor, né, que às vezes fica balançado, a pessoa fica mais irritadista, muitas pacientes me reclamam isso, ai, porque eu tô, nossa, nervosa e tal, então as castanhas podem ajudar nisso, assim como, é, oi, qual castanha, fala? Porque isso, todo mundo tem um alagado. Isso, bom, castanha de caju, é, é um bom, é legal, porque tem também, é, o ferro e o zinco, né, esses nutrientes assim, tá falando da linhaça, linhaça é perfeita, é ótima, ela tem também, o, as lignanas que vão ajudar no intestino, né, e, e tem o ômega 3, e super fácil, super acessível, né, então às vezes fala, ah, não tem dinheiro pra comprar castanha, linhaça, duas colheres de sopa de linhaça por dia, você tem uma quantidade ótima de ômega 3, duas colheres de sopa, linhaça dourada, né, linhaça dourada, oi? Tem que ser a dourada, tem que ser a dourada, porque a marronzinha, ela já tem ali um composto antinutricional, que dificulta a absorção do ômega 3, e tem menos ômega 3 também na composição, tá, então linhaça dourada, é, o, o abacate, ah, das castanhas, semente de girassol, e semente de abóbora, semente de abóbora, se pudesse todos os dias, seria fantástico, pelo conteúdo de magnésio, então a gente tava falando da questão dos vegetais, e o solo, além da questão do agrotóxico, ser um agressor pro nosso organismo, a gente também tem uma questão, é, de baixa quantidade de minerais, nesses alimentos que não são orgânicos, então a gente fala assim, ah, é, sei lá, espinafre é fonte de cálcio, mas às vezes você não tem o cálcio, era pra ter cálcio lá, mas o solo que foi produzido é super ruim, e aí você não vai ter, é, o magnésio é uma questão que acontece muito, ah, couve, era pra ser riquíssimo em magnésio, mas será que tá sendo? Então as sementes, essas oleaginosas, elas, tem um conteúdo mais denso desses minerais, e mesmo que elas sejam de produções mais assim, elas conseguem ter ainda uma boa quantidade de zinco, magnésio, potássio, selênio, né, e a castanha do Pará é super interessante, né, pra, pra, pra questão do selênio, que o selênio já é o mineral mais difícil de achar, e na castanha do Pará a gente tem, é, só que aí você tem que ver, se ela vem do Pará mesmo, aí só três já é suficiente, se ela é daqui da região, produzida por aqui, o solo daqui tem bem menos selênio, então teria que ter uma quantidade maior, tá, é, e, o selênio é ótimo nessa fase da menopausa, porque ele vai contribuir ali, pra essa, como a gente tem uma redução de antioxidante natural, ele ajuda no manejo, aumentar a atuação do antioxidante, protegendo a tireoide, vários órgãos aí, que às vezes ficam meio bagunçadinhos nessa fase, é, o abacate, né, o abacate é riquíssimo em vitamina E, e tem a glutationa, é um dos poucos alimentos que tem, que são fontes de glutationa, que é um antioxidante natural, que a gente mesmo produz, mas que nessa fase cai um pouco, e, então, o abacate agora é época, a gente, consumam bastante, todos os dias, se puder, é, e aí pode, tem várias receitinhas, né, que dá pra usar, é, outro alimento, que eu acho muito, muito interessante, seria o, a utilização, de, farelo de aveia, então, o farelo de aveia, ele tem silício, é, uma ótima fonte de silício, que ajuda na proteção da pele, e tal, fora isso, ajuda a inibir a constipação, que pode ser natural, da fase, é, da saciedade, né, então, muitas dietas, hoje em dia, tiram, ah, tira cereal, né, ah, aveia tem glúten, por contaminação, isso pode ser um erro, porque a aveia, ela pode ser muito, muito legal aí, na questão, tanto do silício, quanto das fibras, que podem ajudar em vários outros fatores aí, enfim, um outro alimento que eu gosto muito, é o tofu, né, porque, uma, uma questão que acontece, é o metabolismo lipídico, né, o metabolismo das gorduras, nessa fase da vida, fica meio comprometido, meio complicadinho, né, então, pra quem tem tendência pra doença cardiovascular, é bem interessante diminuir o conteúdo de gordura animal da dieta, gordura saturada, então, a substituição ali do queijo, por um tofu, é, e também por ter, por ser da soja, e tem a isoflavona, e, um conteúdo não muito alto, né, que nem uma suplementação, mas tem ali que já pode melhorar os sintomas, em contrapartida, quando o excesso, você tem excesso de proteína animal, e excesso de sódio, você tem uma piora dos sintomas, você tem uma piora da densidade óssea, você piora muito a sua condição óssea, então, pra ter um substituto, que vai te fornecer cálcio, que vai te fornecer magnésio, o tofu é muito bem-vindo, porque ele não tem gordura, né, e aí você, muita gente não gosta do gosto do tofu, mas tem muitas receitinhas que você pode variar, e trazer isso pra dentro da dieta, às vezes a suplementação de isoflavona, não é pra todo mundo, né, tem que ser bem criteriosa ali, tem algumas questões ali, bem complicadas em relação a isso, mas o consumo na dieta, pode ser muito favorável, pra diminuir calorão, pra diminuir aquela irritabilidade, e também os efeitos, né, vasomotores, que essas questões aí, que às vezes tem uma queda de pressão, ele pode ser bem interessante, gosto muito do tofu, porque é uma forma de consumir a soja fermentada, que é uma digestão melhor. Fora isso, os peixes, né, quem puder ter acesso a sardinha, salmão, são bem interessantes. De suplementação, se tem um suplemento, se fala assim, é um suplemento, eu acho que resveratrol, porque ele vai ser multifuncional, então ele vai ajudar, tanto na questão antioxidante, né, de tipo, te proteger, ele vai fazer a proteção do telômero ali, que é o nosso DNA, então ele vai fazer, a gente tem, o que os estudos, no material que eu disponibilizei, mostra bem legalzinho, é que os estudos mostraram que no envelhecimento, a gente tem o DNA, ele é tipo um xzinho assim, e aí tem as pontinhas do DNA, nessas pontinhas vão ficando tipo desgastadas ao longo da vida, né, e um estudo muito legal, que ganhou até um prêmio, acho que o prêmio Nobel, foi que descobriram que o resveratrol, ele vai protegendo esse telômero da degradação, então isso daí é rejuvenescimento, né, então se você pode bloquear, ou reestruturar, esse DNA, você protege ele do envelhecimento, e também do desenvolvimento de várias doenças, tipo câncer, enfim, então protege o dano do DNA, então se tem um suplemento, que deve ser consumido, é o resveratrol, que é um ativo extraído da uva, cuidado com dosagem, então a resveratrol, aí sai comprando, qualquer um em altas dosagens, não pode, porque vai ter aquela questão, muito antioxidante, se torna pró-oxidante, semente de abóbora no forno, não perde as propriedades, pode fazer sim, não vai torrar muito, né, também, mas não vai perder não, então essa questão do resveratrol, o vinho, que fala assim, ah, mas então o vinho tem resveratrol, vou tomar vinho todo dia, o cálice, os estudos assim, realmente tem bastante resveratrol, mas não compensa muito a questão ali do álcool, todos os dias, o álcool, nessa população do Blue Zones, das zonas azuis, que a gente falou dos mais longevos do mundo, eles até consomem álcool, mas bem esporádico, não bem esporádico, mas tipo, em doses pequenas, algumas vezes, uma vez na semana, tal, então eu acho que essa coisa de, pra gente ter o efeito resveratrol, ou em suplementação, ou tipo, fazer um sucão de uva lá, bem fortalecido, porque todo dia tomar o cálice de vinho não pode ser mais danoso do que protetivo, aí pras nossas células, né, probióticos, então, ah, sempre vou bater nessa tecla em todas as áreas, praticamente, porque do que adianta você consumir um monte de alimento legal, top, mas você não tá absorvendo, você tá tendo uma digestão, ah, por exemplo, vai falar do grão de bico, é um outro alimento que, menopausadas, tem que consumir, tem que ter na dieta, o grão de bico, mas aí, por exemplo, ah, eu tô com o intestino todo ferrado, vou começar a comer grão de bico, lentilha, essas leguminosas, que tá lá no e-bookzinho, aí começa a ter distensão abdominal, gases, tal, então tem que tratar o intestino, tem que avaliar toda essa digestão, como ela tá, né, se a pessoa fez uso, por exemplo, de ometrazol muito tempo, ela já vai ter uma digestão mais difícil ali das proteínas, então a gente tem que dosar isso na dieta, como que vai fazer, né, talvez o probiótico seja uma suplementação interessante, ou consumir na dieta, fala. Pessoal, eu acho que talvez vá cair a live, se você faz o teleconsulta, não faz? Faço, consulta online, né, que o conselho liberou agora, porque não tá podendo fazer consulta. Deixa o teu Instagram, pras pessoas que quiserem falar com você, Claro, vou deixar aqui agora, tá? Tá. Pronto. Então, é um assunto muito extenso, tem muita coisa pra falar ainda, a gente falou só um pouquinho, mas tem muita coisa pra falar, e eu deixei o, liberei o e-book, justamente pra ficar mais claro, né, pra vocês verem. Então, desses alimentos, grão de bico, abacate, castanhas, linhaça, né, probióticos, super bem-vindos, e os vegetais folhosos, escuros, né, que estão, tem até uma receitinha ali, que eu deixei com a Alessandra, receita de sucos, né, bem interessantes, e tem um último, que tomara que não caia, é o chá verde, chá verde, pra essa fase, é muito interessante, pode ser muito legal ali, pra quem quer inibir envelhecimento cutâneo, assim como melhorar sintomas ali, tipo, evitar a progressão de uma, uma, a gordura abdominal, que às vezes acontece, né, ganhar uma gordurinha no abdômen nessa fase, o chá verde inibe, a, o crescimento desse tecido adiposo, e, e ele tem o multifuncional, é multifuncional também, tem a L-teanina, que é um aminoácido que ajuda muito, nessa, nessa agitação que fica nessa fase, né, ele é mais calmante. E dos, dos antioxidantes que a gente pode suplementar, tem muita novidade no mercado, é bom dar uma fuçada legal, tem lá, tem o Açabe Gin, né, que é o, da raiz do Açabe, que é uma novidade que é bem interessante também, porque ele vai ter uma concentração alta de, de um ativo, né, que é um nome difícilzinho, que tem na couve também, mas que ajuda muito no detox hepático, então, imagina, só de pensar, né, uma, uma pessoa na menopausa, ela já passou por tantas coisas na vida, às vezes terapias medicamentosas, enfim, e aí uma proteção para esse fígado é essencial, para ela metabolizar todas essas vitaminas de uma forma adequada, e aí um antioxidante que atue, também ajudando ali o fígado é interessante, tem o que eu gosto muito do azeite, ah, o azeite de oliva também, hein, deixar na dieta, fazer tudo com azeite nessa fase aí, e na vida toda, né, as gorduras boas, então azeite, e tem o oleolá, né, que é a base da oliva, também ajuda muito, deixa a pele linda, maravilhosa, tem vários, geralmente a gente faz formulações, né, individuais, tipo, ah, complexo B, coenzima Q10, que tudo isso vai, fazer o porquê quando você se deparar com uma fórmula dessa, do que se trata, então como a gente tem uma queda do fator antioxidante, a gente também tem uma queda no nosso metabolismo, né, que é o que todo mundo reclama, chega no consultório e fala, meu Deus, é, nossa, antes eu fechava a boca, já emagreci, agora eu tô tendo uma dificuldade e tal, a gente tem um declínio da nossa função mitocondrial também nessa fase, né, então antes as nossas usininhas nas células funcionavam a todo vapor, e aí a partir ali da menopausa, por conta até dessa bagunça hormonal que acontece, bagunça não, mas um declínio ali do estrogênio,